O que você está fazendo aqui? Dona Neuta. Levanta, vamos dançar. Nosso senhor, mas que agonia que a senhora fez eu passar, viu? Eu estava pensando que a senhora não queria nem mais me ver, não. Viu, Maria, mãe, God, mas a senhora está bonita de mar da conta, viu? A senhora está mais do que bonita. A senhora está muito very beautiful mesmo, hein? Então me dá o braço, vamos dançar. Que história, Dona Neuta. Está cheio de gente aí, rô. Vamos, tira, me dá o braço. Vamos mexer com o coração de todo mundo de boiadeiro. Nós não queremos mais dor, só queremos a dor. Que o chão daqui se transforme em céu e que as estrelas fregam, Dona Neuta. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia Oi! Qualquer hora, a gente se encontra. Eu estou juntadinho, agarrando para as damadinhas. Aí, para, carreirinha. Você não está vendo que é ela que agarrou, brasileira? Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Não disse que um dia nós íamos dançar juntos aqui? A senhora acaba comigo assim, Dona Neuta. Pra falar de amor Obrigado, viu? Eu lamento, eu sou completamente criado de logo pela senhora, viu? Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras Das palavras Lutas E lindas Do coração Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar do tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar do tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Nosso trupeco Não vai no pé, né? Já nós! Cadê as palminhas de você? Alô, Brasil! Nosso trupeco